Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Tem um meia que o Grêmio gostaria de negociar. O que está acontecendo nessa situação do JP Galvão? Cláusula de contrato? Não tem? Vamos falar sobre isso também. Entramos na última semana antes do fim do prazo de inscrições. Vem mais algum reforço? E vamos falar também sobre a triste situação que envolve o futuro de Jonathan Robert. É tudo isso e muito mais depois da vinheta. Pessoal, os conteúdos têm o oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi. E vamos dar uma brincada, hein? É 20% de bônus no primeiro depósito. Até R$100 você deposita e ganha 20% pra se divertir. O Eduardo Gabardo trouxe uma triste informação sobre o futuro de Jonathan Robert. De acordo com o meu colega de GZH, o departamento médico do Grêmio deve divulgar nesta segunda-feira uma nota oficial sobre a lesão do jogador. De acordo com a primeira informação coletada por ele, trata-se de uma nova grave lesão no joelho do atleta. E ele deve ter de passar por um novo procedimento cirúrgico. Seria o terceiro procedimento cirúrgico do jogador em pouco tempo. Lembrando outros dois recentes que ele já teve de passar. É uma triste notícia sobre Jonathan Robert que voltou no último final de semana. Foi titular contra o São Luís, mas dentro do próprio jogo teve de ser sacado justamente porque teve uma nova lesão. E foi curioso, porque foi sozinho que ele sentiu uma nova lesão, o meio-campista tricolor. Fica aqui todo o nosso desejo de sorte para o Jonathan Robert, um bom menino e um grande jogador, né? Vamos aguardar que o futuro dele seja muito melhor do que está sendo o presente atual. Bom, gente, vamos falar sobre Natan Pescador. Ele é o meia que o Grêmio tenta liberar no mercado. Apesar de minutos que vem recebendo, o Grêmio entende que negociar o jogador seria mais interessante. Mas as procuras que aconteceram, em especial a procura do Criciúma, não foi suficiente para que o jogador fosse liberado. O atleta tem um alto salário e isso dificulta quem procura. Além disso, há um desejo por parte do Natan em permanecer. A informação foi trazida pelo meu colega, o Caliel Dornelis, meu colega lá da Rádio Bandeirantes e que está comigo também no Diogo Rossi, repórter.com.br. O Grêmio tenta liberar o atleta, mas encontra dificuldades, tendo em vista todas essas condições. Não só o salário, porque o Grêmio já admite bancar uma parte, inclusive do salário dele, mas também a questão de que ele se sente confortável aqui, sente bem e gostaria de permanecer. Então, há um dificultador para a liberação deste atleta. Esta é uma posição que o Renato escancarou aí, procura um reforço no mercado de transferências. Eu falei do Diogo Rossi, repórter.com.br? Está bombando lá o nosso site, hein? E ele foi feito pela Impacta Mídia, uma empresa de comunicação digital para quem quer ir além. Eles fazem trabalho do início ao fim para você. É branding, site, marca, basta clicar no link que está aqui embaixo e eles vão atender também você. Não esqueça, eles já atenderam mais de 3 mil clientes por todo o mundo. Estados Unidos, Ásia, Europa, aqui no Brasil. E eles estão aí para fazer o melhor para vocês. JP Galvão. Ele tem sido titular e não tem sido suficiente, né? Não é o centroavante que nós gostaríamos de ter. E mais do que isso, ele vem jogando mal e o Renato vem bancando esse jogador. É importante dizer que nós trouxemos ainda na sexta-feira a informação de que o Grêmio já estuda a liberação dele na metade desta temporada. Apesar de ele ter contrato até a metade do ano, o Grêmio já faz um trabalho de que ele não vai permanecer para o final do ano. Não existe nenhuma cláusula de participação em jogos que poderia renovar automaticamente o contrato do JP. O Grêmio não trabalha com esta hipótese. Há apenas uma cláusula no seu contrato, que é a opção de compra fixada. 3 milhões de euros. E o Grêmio não vai comprar o jogador. O Grêmio chegou a avaliar uma hipótese de manutenção dele por mais seis meses, renovando o empréstimo. Mas isso por hora está descartado. Tá bem? Vamos falar sobre a última semana, porque nesta segunda-feira faltam apenas cinco dias para o período de inscrição de novos jogadores. Duque Eiroz e Diego Costa desembarcam nesta segunda-feira. O Diego com horário marcado, nove horas da manhã. Inclusive, eu perguntei no Twitter se muitas pessoas iriam lá e, pelas respostas, muita gente ficou decepcionada comigo, inclusive, achando que eu estava fazendo um convite. Mas não é isso, gente. Eu estou apenas perguntando porque tenho curiosidade de saber se o torcedor compraria esta ideia. Por hora, gente, até abrirmos a semana, estes são os dois nomes que devem fechar um ciclo de contratações no período de inscrição do Campeonato Gaúcho. O Grêmio tenta a contratação do Júnior Santos e não esconde isso. Mas eu não sei se em cinco dias, até o período de inscrição do Campeonato Gaúcho, seria possível. A ideia é contratar mais um atacante e mais um jogador para atuar na lateral esquerda. O Meia e o atacante estão contratados. O Diego Costa, que já foi anunciado, e o Duque Eiroz, que está sendo emprestado do Zenit para o Grêmio por uma temporada com um passe fixado de 6 milhões de euros. Deixa o like, te inscreve e ativa as notificações. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.